Rebelião em Altamira. O Ministério da Justiça e Segurança Pública ofereceu ao governo do Pará vagas em presídios federais para transferir os líderes da rebelião. Em nota, o ministro Sérgio Moro lamentou as mortes e determinou que a Força Nacional fique de prontidão. Moro também quer a intensificação do trabalho de inteligência policial. A rebelião começou ontem por volta das 7 horas da manhã, quando um grupo de presos da facção Comando Classe A invadiu a ala dos integrantes do Comando Vermelho, facção rival, e colocou fogo em uma das celas. De acordo com a Secretaria de Segurança do Pará, 16 dos 57 detentos mortos foram decapitados e o restante morreu por asfixia. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, o conflito foi um acerto de contas. A rebelião foi contida por volta do meio-dia, mas a polícia militar permanece dentro da unidade prisional. O governo do Pará anunciou que 46 detentos serão transferidos, 10 deles, identificados como líderes da rebelião, serão enviados a prisões federais. Os outros serão distribuídos para outras cadeias no Estado.